Nona análise de ataque, o quadro onde eu analiso a passada de ataque dos meus seguidores. E nessa análise vamos ter a primeira jumper. Aqui é o professor Cardoso do programa Jump, o melhor treinamento para salto vertical online para voleibolistas do Brasil. E para participar da décima análise, que será bem especial, será realizado um sorteio onde você deve me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube Programa Jump, onde eu posto todos os meus conteúdos. E também marque um amigo que jogue voleibol lá no post do Instagram, o post oficial, onde automaticamente você estará participando do próximo sorteio na próxima quinta-feira. Então pause esse vídeo, vai lá no meu Instagram, faz tudo isso agora e bora para a análise. Finalmente teremos uma jumper aqui na minha análise e será a Maria Tereza Alves de Avelino. Ela joga de central, tem 28 anos, 1,70m de altura, mora em Mossoró e joga também na equipe de Mossoró. Inclusive a equipe de Mossoró sempre representa muito aqui no meu trabalho, então muito obrigado pelo apoio. Sobre a avaliação de Maria, é importante frisar que nas minhas avaliações eu realizo 5 tipos de salto para determinar o seu perfil e verificar a potência que ela tem quando ela executa o salto. Portanto, na minha avaliação eu trago tudo muito detalhadamente no vídeo de 15 a 20 minutos e aqui no Instagram eu apenas falo os elementos mais interessantes. E a partir da minha avaliação jumper a gente pode constatar que Maria tem a passada invertida. Eu já fiz um vídeo bem completo sobre como a passada invertida pode funcionar, então confia do lado do Instagram. E nesse vídeo eu vou estar falando novamente um pouquinho sobre ela. Uma das maiores desvantagens na passada invertida é que nós perdemos o ângulo da batida e também nós acabamos perdendo um pouco de altura no nosso salto. E esse deve ser um dos motivos onde a Maria pode pular um pouco no seu salto. Até porque na passada invertida nós executamos o movimento e temos que freá-lo ele para puxar o tronco para trás e depois para frente perdendo todo aquele deslocamento. Logo, a altura de salto dela que é de 23 a 26 centímetros pode estar sendo interferida pelo movimento da passada de ataque invertido que ela tem. Entretanto, esse movimento também pode ajudar a atacar mais forte porque você faz um pouco de movimento no tronco. Às vezes esse movimento ele pode acabar incomodando a tua coluna. Entretanto, o fato de ela ter medido que ela tem uma escoliose pode ser que ela faça esse movimento invertido para compensar uma limitação que ela tem na coluna. Para justamente evitar com que ela tenha dor. Então sempre é importante nesse tipo de caso você sempre estar fortalecendo o seu corpo através de cores, esses isométricos, que vão fortalecer o teu corpo e a tua coluna protegendo dela desta exigência física. Mas o fato de ela não pular tanto não é só pela passada invertida e sim pelo potencial elástico fraco que ela tem. O resultado que a gente pôde encontrar foi negativo, foi abaixo do esperado. E a literatura diz que o potencial elástico bom é no mínimo de 5 centímetros e ela teve zero. Então é importante você colocar na sua rotina de treinamento exercícios de potência e piometria para conseguir elevar o teu salto. Na passada invertida eu coloco duas opções. Ou você dá uma segurada no voleibol e se dedica a corrigir esse movimento que vai levar um certo tempo e dedicação. E se tu ficar treinando voleibol pode te atrapalhar nesse processo de reaprendizagem. Ou se tá funcionando, tá rendendo bem e não tá te machucando, continua assim. Claro que é sempre importante você tá sempre vendo os feedbacks em relação ao teu corpo, tá sempre fazendo exercícios de core. E eu sempre vou indicar a passada normal. Mas temos exemplos de atletas que tinham a passada invertida e conseguiam jogar bem e não tinham tanta lesão devido a isso. Até porque na passada invertida o nosso braço fica mais perto da bola, a gente consegue ter mais pontaria. Só que a gente saltaca reto, a gente não consegue direcionar tão bem quanto na passada comum. Se você gostou dessa análise e quer participar da décima, não deixe de marcar no seu amigo lá no Instagram. E se por acaso você quer a avaliação jumper completa, onde eu vejo a tua altura de salto, a tua técnica da passada, te dou sugestões onde você vai evoluir de nível imediatamente. Porque melhorando a sua técnica você vai conseguir imprimir mais força, mais velocidade, vai conseguir chegar mais alto e bater na bola mais forte. Então pra você adquirir a avaliação jumper, nessa turma de outubro vão ter a avaliação jumper gratuita pra aqueles alunos que comprarem o programa jumper. Além de todo o treinamento completo, vão ter também acesso a avaliação física pra ver os seus saltos, ver as suas limitações e evoluir com muito mais propriedade. Mas te liga que essa promoção é a próxima segunda-feira. Então clica no link da minha bio ou acesse o Cadu do Vôlei, compre o seu treinamento e bora voar na quadra. Tchau, tchau. Tchau.